Buenas aí, vocês que estão assistindo aí o Facebook hoje aqui para demonstrar uma cordial fiorentina, 120 baixos, como dá para abrir aqui, eu registro nos baixos, eu registro, e tem um, dois, três, quatro, cinco registros no teclado, a galho completa, toda revisada, ela está perfeita, tem folha que também não tem nada gráfico de folha, alça boa, e um folha também perfeito, precisa de uma grande cima, aqui a costada dela, e um folha também bacaninha, tem um novo folha aqui, bem bacana, e vamos ver o som desse instrumento aí, o som dela, para que você fique por dentro de como é, essa fiorentina, vem de uma linha, ela não sei dizer exatamente a procedência, mas segundo o técnico, é uma linha estilo alemã, da Alemanha, modelo tudo, da fabricação dela, aqui está, aqui está, som do sol maior, bom de pressão, vai, vai, vamos ver o som do sol maior, poder também, bom de, de pressão, vai. E... E C maior... . 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 que é o verde, tem gente que gosta de uma cor bonita, é um design bom, eu pelo menos vejo assim, um design bonito, então excelente instrumento aí, então tá aí, fica aí divulgado, qualquer coisa faz contato aí com algum processo e estuda aí uma proposta, um preço aí, pode ser sua. Muito obrigado a todos.